Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar o resultado da minha catleia Leopolde, que eu fiz aquele coxinho. Ó, vou mostrar pra vocês onde que eu coloquei. Aqui estão minhas orquídeas, né? Coloquei ele aqui no chão, no pé da quaresmeira. Isso aqui é o meu simbíndium. Deixa eu tirar ele daqui. Olha só, agora eu vou pegar ele aqui e vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar nesse card aqui em cima, pra você poder conferir o dia que eu fiz isso aqui, gente. Eu peguei uma floreira, furei ela. O que que eu coloquei aqui? Esfagno, brita e terra. Por que que eu coloquei a terra? Pra manter mais ainda a umidade. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês verem. Ai. Gente, fica constantemente úmido. Olha. Olha o tamanho desse broto novo. No dia que eu fiz, eu nem lembro se tava com broto. Eu acho que nem tava, gente. Eu não sei, eu tenho que ver o vídeo de novo. Olha só. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu tirar aqui. Então, deu muito certo que eu fiz esse acoplamento aqui. Essa raiz aqui é nova. Gente, presta atenção nesse broto. Ele tá escurinho assim, mas eu acho que é da própria planta. Agora deixa eu mostrar o vegetal. Gente, não tá lá grandes coisas, porque tá até com colchonilho, ó. Eu preciso dar uma lavadinha nela. Não tá grandes coisas, não. Porque eu falei que ficou muito danificada essa Leopold, né? Mas eu vou lavar com detergente. Vou tirar essas colchonilhas. Mas é pra vocês verem aqui como que deu certo. Olha aqui. Gente, não repara minha unha não, que eu tenho que fazer ela hoje. Olha a grossura dessa raiz. E aqui do lado, tava a minha chileriana. Aí eu tirei ela esses dias, porque eu replantei aquela outra chileriana e eu quero as duas juntas. Deixa eu mostrar como que tá a chileriana. Chileriana, eu coloquei ela aqui. Olha só. Esse broto aqui, ó. Não foi pra frente, antes de eu colocar lá. Mas esse broto aqui, já desenvolveu bastante, ó. Esse aqui, ó. E tá úmida. Tá vendo? O vegetal dela melhorou bastante, gente. Ele tava todo enrugado. Ele tava igual tá a Leopold lá. Já melhorou bastante. Eu acho que eu vou voltar ela lá pro cachepô. Juntamente com essa aqui, ó. Que essa é a nova que eu fiz o replante, entendeu? Então, acho que eu vou colocar lá de novo. Porque já que eu vi que deu certo. Ó, essa aqui não tá úmida. Essa aqui tá seca. E eu já molhei hoje de manhã. Essa aqui tá úmida porque tava lá dentro. Entendeu? Do coxinho. Então, eu acho que eu vou colocar as duas lá. Eu vou até fazer isso agora. Deixa eu colocar um passinho, ó. Deixa eu colocar essa aqui. Já que ela vai ter que ficar mais em pé. Deixa eu arredar isso aqui pra frente. Pera aí que eu vou ter que fazer uma manobra aqui. Deixa eu chegar esse aqui pra frente. Aqui, ó. Porque aí dá pra eu colocar essa aqui em pé. Tá vendo? Pera aí, gente. Pronto. Aqui, ó. Essa aqui é a antiga, né? Que já tava aqui. Essa aqui é a nova. Agora, deixa eu colocar essa plaquinha aqui. Aliás, deixa eu pôr esse resto esfagno aqui. Deixa eu ajeitar bem assim. Gente, olha isso. Olha a grossura dessa raiz. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pra continuar mantendo a umidade aqui pra elas. Ela brincando com o ursinho dela. Você tá brincando, Lulu? Você tá brincando? Você tá brincando? Fala um oi pro pessoal. Fala. Fala oi, pessoal. Fala. Fala oi pro pessoal. Hein? Fala oi. Você tá dando oi pro pessoal, Lulu? É? Você tá dando oi? Tá? Tá dando oi? Bom, gente, então é isso. Vou deixar linkado aqui, tá? Pra vocês verem como que eu fiz esse coxinho aqui. Pra eu conseguir salvar essa Leopold. E tô gostando do resultado. Aí, me conta aqui embaixo se vocês gostaram. Vocês podem fazer no vaso de parede também. Aquele meio vaso. Vocês pegam o vaso mais fundo. Que com certeza vai dar certo, tá? Mas aí, ó. Tá bem bacana. Então, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. E eu vou atualizando vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.